Fala família, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje eu tô indo simplesmente em uma feira destinada a cãozinhos pra adoção Mas claro que não tem só isso, né? Vai ter música ao vivo, vai ter um monte de coisa legal Tem agendamento de vacina, um monte de coisa Todo mundo que tem cachorro provavelmente vai levar o seu cãozinho pra lá pra fazer o que tem que fazer E eu tô indo pra lá, eu confesso que eu tô com muita vontade de adotar um cãozinho Só que eu moro em apartamento, então se eu achar algum que se adapte a um apartamento, eu vou adotar Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra ele, tem que ser bom pra todo mundo Inclusive, minha mãe tá aqui, acho que ela não gostou muito da ideia não, né mãe? Olha pra cá Não Eu vou encontrar com uns amigos meus lá também e quando chegar lá eu mostro pra vocês porque eu acho que vai ser muito top Gente, cheguei Eles pegaram esse espaço aqui, ó, pra fazer o evento, muito legal E vamos ver, né? Vamos ver se tem algum cachorro ali que me encanta Gente, essa aqui é a Keira, ó, ela é a organizadora desse evento O que que é o evento? A Help Pet é uma organização que ajuda protetores de animais Esses protetores que muitas das vezes abrigam uma quantidade enorme de cães e gatos dentro de casa E que muitas das vezes não tem nem condições de tá abrigando e mantendo esses animais Aí a Help Pet tá aí pra poder tá ajudando com ração Você quer falar com minha mãe? Só pra você me ajudar porque eu tô doida pra pegar um cachorro e ela não quer Pega o cachorro, adota Adota Tem que ser um gatinho Ah, gato, acho que ela não vai querer Ela vai querer um cachorro Ah, meu gatinho dorme o dia todo É igual eu então, ela tem um gatinho em casa Mas então vamos lá, vamos lá ver o evento que eu tô doida pra entrar Olha aqui, ó, que a gente já tá vendo aqui, ó Esses são os adestradores, ó Pra mim isso aqui é o mais legal, olha Olha que lindo aquele cachorro, gente, pelo amor de Deus Olha, ele falou em inglês, ó Esse aqui é gringo What's up? Come on Oh my god The books on the table Se minha mãe tivesse um cachorro desse, ela ia treinar ele pra lavar prato E aí, Gui? Como que você tá, mano? Você tem um cachorro? Cara, não, tem. Tô quase adotando aqui Vamos olhar os cachorros que tem pra adoção? Bora, vamos olhar Nu, peraí Meu Deus do céu Que isso, velho? Do nada, passa um boing aqui em cima, tipo assim Gente, olha esses cachorros que tão pra adoção aqui Ei Ei, bebê Olha que dó, velho Olha, vontade de levar pra casa Olha a gravatinha dele, meu Deus do céu Esses cachorros estão aqui pra adoção Então, por exemplo, alguém que tem vontade de ter um cachorro ou um gatinho Vem aqui, adota Eu tô com vontade de pegar um Levar pra casa Dá muita dó Olha que legal, gente Isso aqui são casinhas, ó É pra cachorro, é pra gato? Como é que é? Essas são pra cachorro Essas são pra cachorro, essas aqui E ela é feita de pneu? Isso Pelo menos dá um destino, né? Pro negócio que ia ser um lixo E esses aqui são pra gato? Não, esses aí na verdade são jardineiras Mas também dá pra gatinho Ah, eu achando que era pra cachorro, pra gato E é pra planta Não deixa de ser um ser vivo, né? Galera, a câmera acabou a bateria No meio da feira a câmera acaba a bateria E eu não consegui gravar mais nada pra vocês Tem um monte de coisa legal lá ainda Só que eu não consegui gravar pra vocês Inclusive, eu queria alertar vocês aí Lembra aqueles cachorrinhos que eu mostrei aí na feira Que estavam pra adoção? Eles precisam urgentemente de ajuda Eles precisam de alguém que adote eles Porque a feira tava rolando Passou muitas pessoas por eles Mas ninguém adotou, sabe? Às vezes era gente que não tinha condição De adotar um cachorrinho naquela hora Não tinha espaço Mas se alguém tem espaço Se alguém tem condição Adota um cachorrinho Porque eles ficam uma carinha de triste, sabe? Porque não tem ninguém Eles ficam ali naquele cercadinho Esperando alguém adotar Passa um monte de gente Acha eles maravilhosos Mas ninguém adota Inclusive, ela já adotou dois cãozinhos Dois não, três Ah é? Foi três cãozinhos Parabéns! Eu tenho vontade de adotar um Só não adotei lá naquela feira Porque eu moro em um apartamento Pra quem acompanha os vídeos Meu apartamento não é muito grande Então eu acho sacanagem com o animalzinho, entendeu? De vez em quando eu fico muito tempo fora de casa Eu fico uma semana dormindo fora de casa Não ia ter como dar atenção Que o cachorrinho merece, entendeu? Mas se você tem tempo Se você pode Se você tá se sentindo sozinho Em alguma coisa Adota um cãozinho Eles precisam de ajuda Aqueles cachorrinhos que estavam na feira Precisam muito da nossa ajuda Muito mesmo Aquela feira, ela acontece justamente pra isso Pra tentar dar um destino melhor Pra todos aqueles cãezinhos Então, fica a dica aí pra vocês Você que já pensou em ter um cãozinho e tudo mais Adote um que vale a pena, viu? Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E é isso Um beijo Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês